E o que você recomenda, cara, para o cara que quer alavancar a banca? O que é que você acha sobre alavancagem e também para o cara chegar numa banca de 1K, por exemplo? Qual o caminho que ele tem que trilhar? Pô, alavancagem é um problema para mim porque eu sou um cara, assim, eu não faço alavancagem. Você, eu posso afirmar para você que você, vou falar nunca, né? Mas a coisa mais difícil é você me ver botando um print com uma odd de 10, com uma odd de 100, ou eu com 19 mil de lucro, não vai acontecer comigo. Eu sou um cara muito conservador e eu sou muito do feijão com arroz. Esse feijão com arroz dá certo, é isso que eu vou devagar, eu não fico vislumbrando, assim, lucro muito alto. É o que deu certo comigo, é o que eu tento passar para as pessoas que deu certo comigo, pode passar pelas também. Mas voltando aí ao seu assunto com relação à alavancagem. O que eu aconselharia a todo mundo com relação à alavancagem? No começo, não faça. Para mim, alavancagem, se você quer realmente alavancar a sua banca, tem esse desejo, primeiro você tem que ter controle emocional. Por quê? Aí eu vou dar a minha opinião, né? Tudo que eu falo aqui é a minha opinião, não sou o dono da verdade, principalmente nas apostas esportivas, que todo mundo consegue, todo mundo não, as pessoas conseguem ganhar no mesmo mercado, de forma diferente. Nenhuma está errada, um método não é melhor que o outro, e você consegue. Tem espaço para todo mundo fazer. Então eu não gosto de chegar e falar, não, sou eu que eu estou falando e é verdade. Não, é o que eu falo as coisas baseadas na minha experiência e na minha opinião. O que é alavancar? O que é alavancar? Alavancar você pode, uma forma é fazer uma múltipla, que o pessoal fala que é alavancagem, que eu não considero alavancagem. A outra forma é você apostar um percentual mais alto da sua banca. Só que para mim, se você ainda não tem maturidade emocional, você não tem um controle emocional, você não deve fazer alavancagem. Por quê? Porque você está perdendo um percentual alto. E quando você leva, se você está apostando, sei lá, 10% da sua banca, 20% da sua banca, você leva 2, 3 reds, a tua banca já foi quase embora. Então se você não tiver maturidade emocional, essa alavancagem vai se virar contra você. Você pode acertar 3, mas quando você errar 3, você não vai associar, Ah não, eu estava ganhando, eu tenho condições de continuar. Não, você vai associar, caraca, já perdi 20% da minha banca. Aí quando você viu, perdeu 50, aí já era. É verdade. Agora, se você realmente tem um controle emocional, você já está há um tempo, mas não tem condições de colocar dinheiro na sua banca, o dinheiro não está sobrando, você está conseguindo ser lucrativo ali com uma banca pequena. Você tem uma banca de 50 reais, sua condição não é boa, isso é normal, a gente está no Brasil. Às vezes a pessoa acha que a gente está apostando valor alto, mas ninguém começou assim. E hoje a gente, graças a Deus, tem uma condição para isso, mas no começo não tinha. Sim. E muita gente não tem no Brasil. Então se você está conseguindo ser lucrativo com a sua banca pequena de 50 reais, pô, está sempre positivo ali uns 5 meses, pô, vou tentar fazer uma alavancagem, estou bem, já estou um tempo aqui, uns 5, 6 meses, consigo, eu tomo uma sequência de hedge, passo para uma bad run, consigo seguir. Mas infelizmente, pela minha condição, eu não consigo fazer um aporte, eu vou tentar uma alavancagem. Beleza. Esse cara tem chance de ter sucesso. Mas a pessoa que quebra com 30 reais, fazendo de qualquer jeito, apostando qualquer valor, se ela fazer uma alavancagem, ela não vai ganhar, pô. Se ela não estava ganhando, fazendo uma gestão de banca de 1, 2, 3%, como é que apostando 20% da banca ela vai ganhar? Não vai. Verdade. Eu também não concordo com a alavancagem, cara, até porque eu acredito que o cara vai se apegar muito a crescer a banca e estar alavancando o dinheiro e deixar de lado o lado técnico, vai deixar de estudar, para só querer ver crescendo a banca, ele não vai conseguir em algumas situações, vai perder dinheiro e vai se frustrar, né? Então, se o cara consegue ganhar dinheiro fazendo apostas normais, é daquele jeito que ele vai conseguir ter a consistência nas apostas. Com certeza. E foi assim que eu faço. Eu aposto 1% na minha banca. Quando eu tinha uma banca menor... Cara, vou falar para você, o máximo que eu já apostei da minha banca foi 3%. Não aposto mais que isso, porque eu sei que ali era o que eu tinha condições de perder. E por mais que o meu lucro fosse menor do que se eu botasse uma entrada mais alta, eu tinha consciência que é aquele valor que eu podia perder, estava tranquilo e conseguia continuar. É até o que eu tento passar para o pessoal que me acompanha. A stake não é o quanto você pode ganhar, mas é o quanto você aguenta perder e continuar. É uma frase que eu repito muito, muito, muito. Não é questão de quanto você pode ganhar. Eu poderia ter uma stake maior do que eu tenho hoje. Poderia. Só que eu sei que essa stake que eu estou no momento, para mim está ótima. Se eu tomar ali 5, 6 reais de seguido, beleza. Eu vou continuar com muita tranquilidade. Tomar 10 reais de seguido, beleza. Eu sei que é o momento. Mas de repente, se eu quero aumentar, boto 5 vezes o valor, talvez eu consiga ter uma banca de 5 vezes o valor que eu tenho hoje. Talvez eu consiga. Mas se eu tomasse uns 5 reds com o valor que eu tenho hoje, entendeu? Será que eu conseguiria seguir em frente, tranquilo? Eu acho que não. Então eu prefiro assim, vou devagar, vou no meu tempo. É isso que eu aconselho a todo mundo. Vai no seu tempo. E o tempo de todo mundo é diferente. Você não pode medir, eu falo também isso bastante, você não pode medir o sucesso dos outros com a sua régua. Hoje eu aposto no valor, você aposta no valor. A gente tem muito tempo nisso. Eu tenho 7 anos nisso. Você tem quantos anos? Até mais, né? 6 anos. 6 anos, então. E a galera começou agora, está 3 meses, 5 meses. Aí vê, não, nunca vou chegar lá. Nunca, não dá. Porque ele aposta tal valor, ainda estou apostando 50 centavos. Não, respeita o seu tempo. Respeita o seu tempo. Dá para chegar? Com certeza dá. Mas é você entender que é no longo prazo. E é devagar que as coisas vão acontecendo. Com certeza.